Namastê, eu sou o professor Jackson, professor de yoga no Sesc Regional da Bahia, das unidades Nazaré, Boa Chile e Aquidabana. E hoje eu estou aqui com vocês ao dia do desafio, o incentivo à prática regular das atividades físicas. E para a realização das posturas de yoga, vamos manter o ar entrando e saindo pelas narinas e vamos respirar de 3 a 4 vezes em cada postura. Boa prática! Boa noite! 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 Amém. 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 Namastu.